Minha flor Minha cor Minha cara Cor da estrela Letras Três, uma estrada Não sei se o mundo É bom Mas ele ficou melhor Desde que você Chegou E perguntou Tem lugar pra mim Tem sim Espator O mundo é a mão Mas ele está melhor Só porque você chegou E explicou O mundo Se a Joel 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 O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo O mundo